Tchau, vim parceiro, bom dia! Boa noite, né? Você consegue dar uma pesada aqui no hospital bem rapidola? Claro, eu pego a minha bike aqui e já colho aí. Fechou então? Fechou. Tô te esperando. Tu, 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 tu. Salve parceiro. Salve parceiro. Pode sair. Blackfix. E aí, como é que você tá? Oh, fiz uns progressos. Esse gesto aí. Muito progressos. Progressos, eu cheguei aí. Ah, vai me dizer que você já comprou um carro. Oh! Oh! Pega quanto? O máximo que eu vi foi 130. Caraca! Já fez as caixinhas hoje já? Não sei se vai mais que isso. As casinhas? Caixinha, caixinha. Eu já fiz. Ah, caixinha eu já fiz. Caraca, você me esperou pra ir fazer junto. Ué, mas eu te ajudo. Já tem em branca não. Tá tudo coisado aí. Ah, Nicole tá na área. Eu cheguei agora. Eu vou ligar pra ela. Vou ver se ela tá coisada. Beleza. Beleza. A gente vai pegar a caixinha agora, né? Ah, tá coisada, tá coisada. Ih, vai atender não. Ai? Entendeu não? Tá atendendo não. Ih, vixi. Tem que comprar comida. Faz uma nozinha rapidão pra desculpar a comidinha. Ah, deixa eu ver aqui onde é que tem. Tem uma subindo a rua. Eu só subi a rua aqui na esquerda. Sobe toda. Achei. Ih, tá coisada não, parece. Só chama. Amigo, quando eu fui comprar esse carro... É. Aconteceu um negócio engraçado. O quê? Eu não tinha dinheiro. Esse carro aqui, ele foi 10 mil, só que eu só fui 8 mil. Você pagou 8 mil no carro? É. A gente vai ter que fazer dinheiro pra pagar o bebê desse carro, né? Pois é. Aí, o que que deu? Ah, eu tava... Eu cheguei lá, vi os modelos do carrinho. Esse aqui era o que tava mais em custo-benefício. Ele é bonito também, não é feio, não. Aí, mano. Eu cheguei na mina e falei... Ô, moça. Cheguei ontem na cidade. Tô zeradinho aqui. Tem nem 10 mil. Ela falou, pô, moço, como assim? Aí, ela me deu dinheiro pra eu conseguir comprar o carro, mano. É, te deu dinheiro? O casamento! Ah, o casamento! Sai do carro, sai do carro pra eu pegar aqui. Nossa, eu tinha esquecido completamente do casamento do homem. Olha, tem uma lhosa de roupa aqui perto. Vamos pra lhosa de roupa, 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 deu, 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 ai, caceta. Tu lembra onde que fica a igreja? Não. Eu sei que fica perto das mansões. Eu nem sei onde é que fica as mansões, mas a gente descobre. Ai, perguntei pra esse moço aqui, ó. Opa, amigo, tudo bom? Opa. Jovidades? Você consegue tirar uma dúvida pra gente, por favor? Pode falar, meu querido. É que a gente precisa saber onde que fica a igreja, que a gente vai pro casamento daqui a pouco. A igreja? É. Onde que falamos que era o Jesus que ia precedir o casamento do androide e da moça. Sim, mas vai ser na igreja mesmo? Falou que vai ser na igreja. Tá, se você vai olhar no teu GPS aí, ó. Ah. Lá embaixo, tem um, tem um, tipo, um escudinho com uma cruzinha no meio, sabe? Ah. Bem na entradinha da cidade lá. Já marca aí, já marca aí. Lá é igreja, meu querido. Achei. Perfeito. Nossa, muito obrigado, viu? Tá apelhado? Tô. Tá nada. Caraca, amigo. Vai começar oito horas. Você tá aí se periquetando todo. Eu já tô pronto. Olha isso. Eu só tava sem dinheiro. Meu Deus. Por que que você falou comigo? Eu só tava sem dinheiro. Por que que você falou comigo, cara? Por que que você falou comigo, cara? Mas tem mó grande aqui, cara. Faltou, hein, amigo? Faltou o quê? Bom gosto. Vai se ferrar, maluco. Caraca, o que tá fixa é essa da Nicole, hein? Caraca, caraca. Que isso, mano? Oiê. E aí, mulher? A gente tá indo lá pra igreja. Vamos fazer o que na igreja? O casamento, mulher. Ah, eu não vou no casamento, não. Por que não? A gente vai estar até pronto. Já tá na beca aqui. Você vê a beca que eu tô. Você vai ficar... Caraca, Peter. Olha, Peter. Até o senhor aqui tá se arrumando. Até o senhor aqui falou assim. Vou me arrumar aqui pra Nicole. Pra ver se ela gosta de eu. O que que você tá falando aí? Ele tá se arrumando. Vai de parceiro. Vai de parzinho com ele, amiga. A gente vai aí te buscar. Onde você tá? Não, não, não. Eu não vou no casamento, não vou. Eu preciso fazer o casamento que eu não fiz ainda. É que eu não gosto de casamento. Eu acho chato. Mulher, eu pensei que você ia me apresentar o Jesus. Menino, você não tem como não conhecer Jesus, tá? Você vai chegar lá e vai ver Jesus. Eu não conheço Jesus. Mas eu não conheço ele também. É só de fama. Ah, tá. De fama. Ele já me abençoou também, mas eu não sou amiga de Jesus. Ah, tá. É muito estranho essa falha. Quem é amiga de Jesus? Tira essa blusa, tira essa mochila, menino. Tá doido? Tá, não. Mas vai pro casamento e vai me contando. Beleza. Eu vou pro casamento e assim que o casamento acabar eu te aviso. Tá bom, então. Bom, aproveita. Beleza. Você também. Comi bastante de graça. Beleza, pode deixar. Tá, beijo. Beijo. Ela falou que não vai pro casamento, não. Por quê, não? Ela falou que vai fazer as caixinhas dela que ela não fez hoje. Bora, bora. É por nada não. Tô mais bonito, viu? Tô nem aí. Faltou. Eita porra, desculpa. Ué, pra mim não bateu não, tê. Caraca, velho. Bem-vindo ao casamento. Obrigado. Opa, obrigado. Tamo junto. Trouxe. Trouxe um presente? É, trouxemos. Claro, eu trouxemos. Pode dar pra mim, eu que tô recepcionando. É, que a gente falou que era pai da Pus Noivos, entendeu? Não, sou a irmã da noiva. Você é a irmã da noiva? Sim. Quem é o senhor? Eu também tô querendo comprar pororoca. É o quê? Quem é o senhor? Não, eu tô falando, eu vi um pão de ujuca, eu tenho uma vontade de comer uma pão de ujuca. Pararaca, nunca vi o vídeo. Não. Não, foi você que me irritava. O moço para assim. Carra, parara. Ah tá, eu lembro que eu dei de que eu diverti. Falou. Tá bom. O senhor trouxe presentes, ó? Tá, viu? Você trouxe presentes, ó? Eu falei com o brasileiro que eu desfalei. Conheceu, conheço, mas... Opa, chavidade. Almeira, é. Opa, gente, boa noite. Caraca, o cara é trajado. Não, tá bonito. Tem uns presentes? Eu vim cerimoniar. O quê? Ele é coroinha? Eu vim cerimoniar. Você é coroinha do casamento, hein? Não, eu vim cerimoniar. Caramba, o homem-aranha. Ai, caralho. Meu Deus. Caramba, tio. Eu sou teu fã. Gente, o moço, você tá bem? Ele não tem cinza de areia, não. Eu vou guardar um presente. Não, eu também era que eu tava extraído. Aí, quando eu percebi, ele viu o meu tio de verdade. Ah, eu vim, tio. Você tá bom, tio. Caramba, tio. Que noivo. Estou recepcionando essa pessoa. Ninguém trouxe presente. Eu trouxe. Mas eu sou a América. A gente deu a conta gravada pelo printfite. É isso mesmo. Preparar a sua mulher. É muito legal. Porque ninguém trouxe presente. Eu trouxe presente aqui. Amei. Presente. Presente do que eu sou, hein? É pra dar pra você mesmo? É? É chamada. Tá bom. É chamada. É chamada. Dá sentido, esse cheiro. Depois eu vou aqui que eu vou dar um printfite. Cheiro de golpe isso aí. Eu não vou dar nada não. É... Aí. Pronto. O quê? Ai! Por que você me bateu? Ai, 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 ai. Que mulher louca. Sou maluca. Ih, parabéns, eu vivo, parabéns. Eu mesmo, eu preciso de você, cara. Obrigado. Eu preciso de você, já que você... Eu tô com um pouco de vergonha aqui. Por quê? Ninguém nunca viu minha mão. É, eu tô vendo. Sua mão é bem... Pede silicone. Silicone, ela, né? Posso tocar? Pode. Muita por esse dividante, cara. É 98% parecido com a pele humana. Ô, moço, desejo tudo de bom pra você, viu? Uma boa sorte, viu? Vocês acham que eu devia ficar de cartola? Sim, ou... É pior que é cartola. Você. Não, sim cartola, sim cartola, cara. Sim. Século XXI, cara. Olha, eu acho que ficou bonito, hein, mano. É que agora eu acho que é bonito. Ficou bonito, mas eu acho que século... Fica na recepção assim, aí na hora da cerimônia você tira. Mas é justamente assim, é um toque vintage, sabe? É, é, é. Eu acho que ele devia ficar... É que na festa eu ia tirar, ia ficar sem cartola. Ah, agora... É, 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 é. Então vai ficar de cartola, né? Ué, vai ser o Miranha que vai precedir o negócio? Aham. Ia ser Jesus, mas Jesus ele teve que resolver os problemas do paraíso aí e não se pode vir. É, a gente percebeu. Tá mó chuva lá, hein. Vai falando, vai falando. Isso é apenas um teste. Ai, desculpa. Isso é apenas um teste. Meu Deus. Testando. Miranha, fala umas palavras de efeito aí só pra ver se você tá com a garganta legalzinha. Não dá pra sentar. E nem o ultra-microscópio, o silico, o vulcano, o caniótico. Calma, calma. Tá me ouvindo, Miran? Palavra não, fala uma tipo assim. Nossa, hoje estamos aqui para celebrar a união. Hoje estamos aqui juntos para celebrar a união de Android vulgo Andrei... Não, Andrei Butchman vulgo Android e... Botman. Botman e Mona Lisa. Separado. Não, é Mona Lisa, é Mona Linda, lerdo. Tem que dar a pausa, tem que dar a pausa. É, não, tem que dar a pausa de efeito, porque tem que ser parado. Não é Mona Lisa. É Mona, é o quadro que tem o jeito de segurar a cruz. É, isso te pede para todo mundo ficar aqui mais para frente. É, acho que não vai encher tanto assim, não, também. Mano, o que é o Homem-Aranha aí? Gente, o Minho, 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 o Minho. Bate aí, bate aí, plefit, tudo bom, parceiro? Como é que você tá? Esse cara aqui, ele é o melhor. Quem é o meu, o Minho? O prazer. Bate, 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 bate. Bate aí, bate, bate, bate. Plefit, plefit, plefit. Esse cara cantando, ele é um absurdo. Não é possível. Canta uma na Júlia pra ele. Canta uma na Júlia. Ana Júlia. Que te vê passada assim por mim. Não sabe o que é sofrer. Tem que ver você assim. Tipo linda, contempla no sol do seu olhar. Deixa eu te notar. Dá certeza de amor. Aminui. Te acha unhada. E aí vai, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Prazer, gente. Eu sou o Peter. Eu sou o Peter Petrov, da família Petrov, de macias italianas Petrov. Oi, gente. Vamos jogar metade. Atenção, senhores. O casamento está prestes a começar. Mentira, mentira. Opa, tudo bom. Salve, salve. Ou melhor, boa noite. Hoje, estamos aqui para celebrar o amor entre Andrei Botman, o androide, e Mona Lisa, separado e com Z. O androide veio de muito longe. Foi fabricado em Botsuana, no continente africano. Mona Lisa veio do Brasil e foi adotada por Dulce e Matinho. Mona Lisa. Esse romance começou numa noite de sexta-feira, onde estava ocorrendo o segundo show de talentos no Bahamas. Eu lembro disso. Androide cantou uma música autoral romântica, falando sobre um relacionamento anterior, emocionando o público. Mona, eu, Lisa, mostrou seu talento pela primeira vez, encantando toda a plateia. Foi uma bela canção curta, e todos pediram para que ela cantasse hoje. Androide, também encantado, criou coragem e gritou, você ganhou meu núcleo! O vento ali bateu tão forte, que o cachorro passou e levou Mona Lisa, que ficaria em terceiro lugar na competição, e Androide em quarto. Androide, uns meses depois, criou coragem e pediu o número de Mona Lisa, dizendo que ela mexeu com os circuitos deles. Depois de algumas trocas de mensagens, eles saíram juntos com vários amigos, rumo ao Monte Chile de para-pular de paraquedas. Mona Lisa. Houve alguns incidentes, mas no final, tudo ficou bem. Depois de passar muito tempo juntos, estavam jogando Uno no antigo arcade. Androide não gostou muito, pois havia perdido. Mas a Mona falou que se ele jogasse de novo, ela o daria um presente. Androide acreditou que era uma bola, mas Mona o surpreendeu e deu um beijo no seu rosto. Androide, muito surpreso, superaqueceu e desligou na frente dela. Alguns meses depois, Androide e Mona foram convidados para cantar em um casamento. Nesse dia, Androide pensou em uma música para dedicar para Mona, mas não teve coragem de falar quando cantou, pois tinha medo de desligar. Mona, então, quando foi cantar, dedicou uma música autoral para ele. Ele desligou, mas logo reiniciou e pôde ouvir uma linda declaração, que após a festa, terminou em um beijo na boca, à beira do mar no pier. E ele desligou de novo. Androide, após fazer seu upgrade, garantindo que não desligaria mais, na sua festa em comemoração a seu upgrade, cantou uma música autoral dedicada para a Mona. E a pediu em casamento, surpreendendo até mesmo Jesus. Ela disse sim, e agora estamos juntos celebrando um amor sem fronteira. Que nem mesmo as diferenças físicas ou tecnológicas puderam separar esse amor tão incomum. Agora teremos votos da Mona, lisa. Benzinho lindo. Eu só queria agradecer por você ser tão maravilhoso e sempre cuidar de mim. E me ajudar a cuidar da minha vida, das coisas, me ensinar as coisas. E você fala que seu melhor upgrade fui eu, mas pra mim, meu melhor upgrade foi você. E o único. Eu te amo muito. E eu quero ficar sempre com você. Bom, meus votos agora. Agora os votos do nosso querido Andrei Botmer. É chegado um dos dias que mais aguardei. Confesso que eu tinha medo desse dia. Pois quando eu estava desatualizado, tinha medo de desligar durante a cerimônia. Mas a conquistar minha atualização, também tive outra. O nosso noivado e agora casamento. Que é o upgrade mais importante para mim. Muitos falam que as máquinas vão conquistar o mundo. Mas isso já aconteceu. Pois você é meu mundo e eu já te conquistei. Você aceita, Mona? Mona, Lisa, fumando maconha ou usando CBD? Esquecendo de colocar o cinto? Ou simplesmente só esquecendo das coisas? Como sua legítima esposa? Sim, eu aceito. Iba! Mona. Eu. Lisa. Você aceita Android? Rodando liso ou gargalando? Com zero de ping ou lagado? Com Wi-Fi ou sem Wi-Fi? 240 Hz? Sim! Meu Deus. Se alguém se opõe a este matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre. Fale agora ou leve tiro dos seguranças. Tá todo mundo quieto, continua. Nenhuma contravenção? Pode beijar a noiva. Vai, aliança. Vamos beijar a noiva. Essa família é muito unida! Você foi um lá menor, né? Lá menor? Sim. Tão rápido aconteceu A conexão entre você e eu O tempo não pode explicar Como foi tão rápido te amar Nem meu sistema entendeu Que eu fui feito pra ser seu Hoje nos tornamos um Igual o que é que você acabou fazendo aí Amigo! 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 Cé de 5, menino! Se é de 5, sé de 5! Oh, médio! Eu ao te ouvir cantar É difícil entender Mas o fiquitício O coração bate por você Bora, bora, bora Leva lá Meu sistema não quer parar De simular que é você que eu devo amar Não tentarei compreender Ô doutor, consegue me dar uma forcinha? Vou deitar aqui, ó Ô doutor, você vai me dar um tato? Certinho, você se enganou Onde que ficou o tratamento dele, doutor? Quatrocentos Quatrocentos? Você tem aí, amigos, quatrocentos? Tomou gesso, cara Deixa eu ver aqui Não, eu tinha te dado dinheiro lá Eu vou dar duzentos e sessenta aqui, doutora Ele vai te dar o restante, tá bom? Tá bom, tá bom Olha O sol brilhou na vermelha do centro Altas ondas estão pra chegar Não consigo sair do carro Pepeu já prepara um grande doau Acende a bomba, Pepeu A noite do reggae vai ser muito astral Vou vender mais tarde Duvidou então? Vou cantar de cueca, foda-se Dá aí, oitocentos pila É, mas é de qualidade Pelo amor de Deus Convida todo mundo a ficar de cueca, viu? Que ajuda quando a pessoa é tímida Olha aqui, tá tentando me dar um golpe aqui, mano Do quê? Desse rapaz aqui, ó É golpezinho Tô vendendo um de caracateca legal Qual o Miranha, mas qual? Não Não Vou dar só uma simulada Simulada Dá uma simulada aí A gente chegou nessa idade tem quatro meses Só uma simulada Não Eita porra Não quero não Deixa que me livre Mas hoje foi bom Hoje a gente conheceu pessoas Hoje foi bom Hoje a gente conheceu pessoas novas E aí Eu acho que a meta é esse Conhecendo pessoas novas E fazendo network Com certeza E acabou Trampo Tá bem? Tá bem, mano. Quer carona? Não, amiga. A minha bicicletinha quebrou no meio do caminho. Eu tava indo pegar o trabalho. Aí o trabalho sumiu porque minha bicicletinha quebrou no meio do caminho. Eu tava até o peito. E agora eu tenho dinheiro. Você é meu mecânico. Você ganhou uma carona, amigo? Eu já chamei uma amiga pra tentar me ajudar, moço. Muito obrigado, viu? Vai com Deus. Você é a Jéssica? Não tô te ouvindo, não, moço. Oiê. Oi, moça. Tudo bom? Prazer. Prazer, Jéssica. Tudo bem? Nossa, prazer, Peter. O que aconteceu? O que aconteceu que eu fui pegar o trabalho ali perto? Aí eu tava de bicicletinha. Não, mas você veio fazer xerogar de bicicleta? É que eu não tenho carro. Meu Deus. Não, vamos arrumar isso aí pra você. Não dá não. Eu não tenho carro e minha bicicletinha quebrou essa... Moço! Ah, não. Não, não, não. Perdão! Meu Deus. Ah, não. Acho que a nossa amizade vai ficar um pouco complicada, viu? Meu moço, meu vergonho. Meu Deus do céu. Nossa, moço, que bosta, bicicletinha. Que desgraça. Foi espasmo, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu vou ser cancelado no Twitter agora, moço. Você tem quanto já? Eu tô contando que tem no bolso, 8 mil. Tá, e quanto... Você precisa comprar um carro de quanto? De 10. Putz. É, moço, tá foda-se. Acabei de fazer o jornalzinho. Aí eu ia fazer uma caixinha, eu ia fazer os negócios, eu ia fazer... Porque, ó, a ideia já tava tudo planejado. Eu consegui esses 10 mil, culpava o carrinho. Culpando o carrinho, eu faria minhas 3 caixinhas diárias. Aí já daria pra eu segurar o dinheirinho pra eu comer, pra eu gastar de gasolina, pra eu... E aí, pra eu... O que mais fazer também? Ou ir até o cheiro gás, né? Até o cheiro gás, fazer outros serviços, entendeu? Entendi. É, porque de bicicleta é complicado. Eu sei, moço, desculpa. Eu cheguei tem poucos meses. Prazer, sou o Peter. Prazer, Jéssica. Jéssica. Ô, Jéssica, você faz o que aqui? Ah, então, é... Eu faço mais trabalho legal mesmo, sabe? É que é o que você tem feito. E aí eu sou gerente do bar que eu comentei com você. Então... Eu não já cheguei a falar com a senhora? Não. Eu tenho uma leve impressão que eu já conversei com a senhora. Não, comigo não. No bar? É do lado dos... Das favelhas? Isso, é um barzinho de esquininha, sabe? Eu já falei com a senhora, sim. Comigo? Não lembro. Eu vi com uma funcionária sua que é muito parecida com a senhora. Olha, nessa cidade todo mundo se parece, viu? Ah, mas aqui como eu nunca vai ter, moço. Olha só essa pele. Olha só esse cutis. Olha esse skin care que eu faço. É, isso é verdade. Eu tenho que lembrar ele. Olha essa voz seduzente que eu tenho. Errado, você não tá, viu? Viu, doutora? Ela vê o seu carro? Eu te ajudo. Só falta... Dois mil. Eu te ajudo. Aí, põe aí dentro. Qual é a rádio? Ô, rapaz, quer comprar o carro. Fala, filha. Voltei! É pra gente no hospital, eu tô sangrando muito. Vamos lá. Regina, primo? Conseguiu o dinheiro? Consegui. Conseguiu? Conseguiu com ela? Vai de cola, vai de cola. Cachugar mama. Regina. Aqui ela. Ah, não. Oi, gente. Ela vai me ajudar. Pode escolher aí. Vai ser aquele de 500 mil que a gente conversou, que ela vai pagar. Beleza. Ela nem escutou. Vou lá fazer a venda, viu? Ah, então ele tem uns 498, que eu vou ajudar com dois. É o primo. É o primo, Jorge. É o primo, é o primo. Ah, é o primo. Ué, não ia ser tu? Não, é ele, é ele. Ué. O dinheiro precisa estar na mão? É no banco. Tudo no banco. Tudo no banco. Ó, deixa eu te passar pra você depositar. Tá. Nossa, muito obrigado, dona Jéssica. De nada. Prometo pagar em dobro. Não precisa, fica tranquilo. Dez mil, assim, dado, assim, sabe? Dez mil, cara. Oiê. Cadá, ó. Seu primo azulzinho, olha que lindo. Meu Deus. Eita, porra. Amiga, bateu no chão lá, Jéssica. Jéssica, seu carro, Jéssica. Então, Peter, só levar numa garagem, você guarda, aí você pode retirar os à vontade, viu? Ah, entendi. Nossa, primo, muito... Ai, ai. Sombrou. Tropechei. Fechou um tropecho. Muito obrigado, viu? Nada, nada, gente. Quero ficar feliz em estar te vendendo o seu primeiro carrinho aí. Nossa, é muito bom. Quero ver você aí comprando outro. Parabéns por aqui, santo, seu carro. Pede, moleque. Vamos lá. Muito obrigado, viu? Parabéns, filho. Obrigado, Jéssica. Muito obrigado. Prometo de pagar o dobro de verdade, de verdade, de verdade. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Putinho. Putinho. Ai, toda vez que você quiser pegar ele, aí você vem nessa garagem. Ah, não, isso aqui eu sei que porque eu fazia isso que é minha bicicletinha. Ah, entendi. Aí depois é bom... Se bem que o IPVA dela deve ser baratinho, né? Mas é bom... É bom você dar uma olhada depois. Se vale a pena vender. É, o moço falou, não, acho que é 800 a da... O carro, eu não sei quanto que é da minha bicicletinha. Eu quero vender minha bici. É bom vender pra não pagar à toa, agora que você tem carro, sabe? Mas o problema é pra quem vai querer comprar, né? Ó, e esse aqui é o barco. Eu conheci esse bar, assim, foi o que eu achei mais fofo, assim, tipo, uma coisa bem vintage, uma coisa bem Texas. É, bem, como diz, rústica, né? Rústica, eu gosto. Eu gosto de lugares, assim, bem coisa de Texas, assim, bem... Nossa, eu gosto, eu gosto. Ah, então... Lembra os bares lá da Rússia. Aí é bem tranquilinho de trabalhar aqui, aí... Ali tem o cigarro, tem as bebidas... As bebidas alcoólicas. Tá tudo bem? Eu tô travado no lanche. Travando no lanche? Travei no lanche, eu tava fazendo tiktok. Trava na pose, oi! Chama no junto da música. Entendi. Aí ali tem hambúrguer, tem bife, tem pipoca. Por isso a gente consegue vender aqui, é? Tudo isso você pode vender. Aí você me diz, se você quiser eu te contrato e te mostro as coisinhas. Bora, bora, bora. Bora? Bora. Vem aqui então, peraí. Vocês usam algum tipo de uniforme? Fome. Não, os uniformes são só pra quando tiver festa, sabe? Vento, aí a gente... Vem aqui pertinho de mim pra eu te contrato. Põe só digitar aqui pra mim, só pra eu conseguir fazer. Prontinho. Tá vendo que ali em cima agora, pra você na sua carteira, aparece que você tá no hot roulette? Hot roulette, hot roulette. Perfeito. Aí, aqui, ó, tem um armário. Se você quiser usar, você pode, tá? Aí você consegue... Vamos supor que você tem essa roupa aí sua e que você gosta muito dela. Aí você guarda ela aí nesse armário. E aí você tem algum evento e quer trocar a sua roupa. Aí você troca a sua roupa e aí você fala, ah, eu quero, né, numa próxima vez usar. Aí você vem e guarda ela aqui também. Aí se você quiser... Seu uniforme não tem nenhum, né? É, ainda não tem. Aí se você quiser ficar intercalando as roupas, aí você... Só você vir aqui e aí você não paga, entendeu? Cadaca, vou fazer várias... É hoje que eu gasto muito dinheiro só com roupas. Vou fazer vários lookzinhos e depois nunca mais precisa gastar. Exato. Aí vem cá. Tem um aquário que você precisa dar comidinha pros peixes. Uma vez por dia tá bom, tá? Tá bom. Tem quantos peixes aqui? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, tem não. Tem só cinco. É, tem cinco. Aí aqui tem um lugarzinho chamado baú, tá vendo? Ok. Aí o que que acontece? Os donos, né, na verdade, que é o Camilo e a Zoe, eles colocam geralmente gás aí pra gente usar, rádio, enfim. Então a gente sempre usa, mas, tipo, tentar não zoar o barraco, sabe? Não, sim, com certeza, né? Tá bom? Tá bom. Aí se você precisar de qualquer coisa, me liga, tá? Você também. Me liga, manda mensagem. Você também, na mesma hora também, você me liga, manda mensagem. Tchau. 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 Tchau.